Bom, nação colorada, chegou a hora, amanhã a bola rola lá no Catar, começa a Copa do Mundo depois de 4 anos e meio de espera e nesse vídeo eu vou falar de um campeão mundial pela nossa seleção, um campeão que foi praticamente um achado do Inter. E eu estou falando do zagueiro Lúcio, campeão mundial com a seleção em 2002 lá na Coreia e no Japão. Bom, em 2022 o Inter apostou em jogadores desconhecidos para o elenco, no entanto, não é algo dos dias de hoje. Afinal, em 1997 o Inter enfrentou pela Copa do Brasil um clube de pequena expressão chamado Guará. O Inter não tomou conhecimento, meteu 7x0, no entanto, um defensor do time adversário chamou a atenção do clube do povo e era o zagueiro Lucimar. E assim, o Lúcio acabou chegando no Inter e logo disputou a Copinha de 1998, Copinha inclusive vencida pelo Colorado. Ele foi se destacando, foi evoluindo e olha, mostrava uma forte personalidade, afinal de contas, logo em sua temporada de estreia pelo time principal já se tornou capitão. E aí você já sabe, né? A carreira do Lúcio decolou, começou a se destacar de fato no Inter e com isso, né? Atraiu o interesse da Europa, mais precisamente do Bayer Leverkusen. E aí o Lúcio começou a sua grande estrada no futebol europeu, foi jogar na Alemanha pelo Bayer Leverkusen. Inclusive, esteve presente na campanha do vice-campeonato da Champions League da temporada 2001-2002. Aliás, o Bayer perdeu para o Real Madrid aquela final, aquela final com aquele gol antológico do Zidane. E o gol marcado pelo Bayer foi do Lúcio de cabeça ainda no primeiro tempo. E aí veio a Copa do Mundo, a conquista do pentacampeonato com a seleção brasileira. Tudo bem que contra a Inglaterra ele quase deu uma entregada na paçoca, entregou ali para o gol do Michael Owen, mas ele se recuperou, fez inclusive uma grande final contra a Alemanha e fez o seu nome ali na família escolar. Após boa passagem pelo Bayer Leverkusen, o zagueiro foi para o poderoso Bayer de Munique, onde se tornou o ídolo da equipe e ficou por um longo período. Antes de se transferir para o futebol italiano, mais precisamente para a Internacional, aliás, também uma transferência de muito sucesso. E ainda com as boas atuações no futebol europeu, o jogador que acabou surgindo do nada lá no Guará em 97 ainda foi convocado para a Copa de 2010 na África do Sul. Mas naquela Copa não deu bom, não teve jeito, a seleção acabou eliminada para a Holanda nas quartas de final por 2x1 e o Lúcio perdeu a oportunidade de se tornar bicampeão mundial com a seleção. Mas está aí, hein? Do pequeno e modesto Guará, os olhos aguçados do Inter que encontraram este zagueiro que sem dúvida fez história para o nosso futebol e fica aí essa lembrança de um zagueiro campeão mundial, já que a Copa está chegando e a partir de amanhã a bola rola no Catar e bora torcer pelo Hexa da nossa seleção. Você já sabe, além das notícias, os fatos sobre o Clube do Povo, tem curiosidades, boas histórias, tudo envolvendo o Inter aqui no nosso canal. Então se você ainda não é inscrito, perde tempo não. Se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo e deixando aquele like para dar aquela moral para o nosso trabalho por aqui. E não deixe de acessar o nosso site, seguir as nossas redes sociais e é claro, a qualquer momento nós estamos de volta. Obrigado. Obrigado.